Opa! Está estudando para o concurso de PEF? Está sofrendo com a matemática? Está pensando em desistir porque acha que vai ficar faltando aqueles pontinhos para a aprovação na matemática que é tão importante nesse concurso? Então assiste esse vídeo até o final. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva através do método MPP. E nesse vídeo eu vou te mostrar os tópicos essenciais para a sua aprovação. Realmente, tópicos que vão estar na sua prova com certeza. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações no sininho. Por quê? O primeiro passo para você aprender matemática é estar inscrito aqui no nosso canal porque todo dia tem vídeo. O segundo passo é baixar o material que está aqui em algum lugar. Tem o material da aula. Baixe esse material que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. E o terceiro passo vem comigo até o final que eu te falo. Valeu? Então, vamos começar. Esses são os tópicos essenciais para a sua aprovação. Mas, Renato, será que eu vou ser aprovado? Eu estou muito deficiente em matemática, galera. Se nós não estivéssemos vivenciando diariamente a transformação na vida dos nossos alunos, nós também ficaríamos com essa dúvida. E é o caso da Simone que mandou. Obrigada, professor. Conquistei o primeiro lugar. Te dedico. Suas dicas e suas aulas me salvaram. MPP é show. Vocês contribuíram fortemente para essa conquista. Obrigada. Então, classificado aí, primeiro lugar, da Credela, do concurso de PAE. Tá legal? Ah, mas, Renato, tiveram essas pontuações de título? Gente, regras do jogo devem ser seguidas. O edital é quem manda na regra do jogo. Se ela teve, ficou em primeiro lugar, você deve estar pensando, ah, ela teve muitos títulos. Que bom, porque tudo é merecimento dela de título. E ela se esforçou bastante para isso. Esforce-se também que o primeiro lugar será seu. Então, vamos começar lá. Meu Instagram, tá aí, ó. Olha, minha página, meu Instagram e minha página, tá aí. Troca o like, sigo de volta. Do Marcão, Instagram e página também. Troca o like, sigo de volta. E vamos ao que interessa. Baixe aí o material para a gente começar a diversão. Então, se bora lá. Ó, um professor, uma professora, comprou um pote com ovinhos de chocolate para distribuírem pacotinhos para seus alunos. E ao fazer pacotinhos, todos com a mesma quantidade de ovinhos, percebeu que colocando 8 ou 9 ou 12 ovinhos em cada pacotinho, sempre sobrariam 3 ovinhos. Então, colocando 8, 9 ou 12, sempre sobram 3. O menor número de ovinhos desse pote é A? Ele quer o menor número. Galera, olha para cá. Presta atenção. De repente, você está perdido. Quem é da família MPP já está ligado. Mas, olha só. Toda questão que passar uma ideia de contagem com sobra ou sem sobra o problema é de MMC. Tudo bem? Toda vez que a questão passar uma ideia de contagem com sobra ou sem sobra o problema é de MMC. E essa questão passou. Olha só como essa questão passou. Ele falou que colocando 8 ou 9 ou 12, sobrariam quantos? 3. Ou seja, se você contar de 8, de 9 e de 12, sobram 3. Então, o problema é de MMC. Show? Aí, o que a gente vai fazer? 8, 9, 12. Vamos dividir aqui. Só o número primo, né? Por 2, aqui dá 4, aqui dá 9, aqui dá 6. Por 2, aqui dá 2, aqui dá 9, aqui dá 3. Por 2, 1, 9 e 3. Por 3, 1, 3 e 1. E por 3, 1, 1 e 1. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar geral. 3 vezes 3, 9, 18, 36, 72. Correto? Tudo bem até aí? 72, né? 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. 36, 72. Agora, o que eu tenho que fazer, galera? Para achar o total, é só fazer isso aqui, para achar o total. Para achar o total, você pega 72 e soma o que sobra. Ou seja, o total é 75. Tudo bem? Então, toda vez que falar que sobram, você vai somar no final. Tudo bem? O que sobra, você vai somar no final. Show? Estamos juntos? Então, essa foi a primeira questão. Então, se você vier junto comigo até o final, tenho certeza que não vai se arrepender com o que eu vou falar para vocês. 72 mais 3, 75. Show? Beleza. Simbora lá. Fazer a próxima. Questão de fração agora. Vamos fazer essa questãozinha de fração aqui. Simbora. Dentro das ações do Plano Verão, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu atividades educativas e preventivas contra a dengue em pontos turísticos e de grande circulação no Rio de Janeiro. Para isso, enviou 2 quintos do total de agentes para o Corcovado. 1 quarto do total de agentes para o Pão de Açúcar e o restante para o Maracanã. A fração do número total de agentes enviados ao Maracanã equivale a... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Devagarzinho aqui, ó. Para o Corcovado, galera... Vou botar aqui. Ficou torto, né? Deixa eu mudar meus toques, né? Meu povo, para o Corcovado, ele mandou 2 quintos. Para o Pão de Açúcar, ele mandou 1 quarto. E aí, para o Maracanã, foi o restante. Ou seja, você precisa encontrar a fração que falta, tá? Para isso, antes de tudo, você vai ter que somar essas duas frações. Você vai ter que somar 2 quintos mais 1 quarto. Por quê? Quando você soma 2 quintos mais 1 quarto, você vai achar quantas o Corcovado e o Pão de Açúcar tiveram juntas, tá? Então, vamos lá. 2 quintos mais 1 quarto. Tudo bem? Como é que a gente faz essa conta aqui, galera? No método MPP, não precisa de MMC. Basta você fazer isso. Para achar de baixo, multiplica de baixo. 5 vezes 4 dá quanto? 20. Para achar as de cima, você multiplica as de cima. 4 vezes 2 é 8. Né? E 5 mais 1 é 5. Tudo bem? Então, isso daí dá 13 vinte avos. Tudo bem? 13 vinte avos. Mas, Renato, não tem essa resposta. Galera, o Maracanã é o restante. Tá bom? O Maracanã é o restante. Então, pensa comigo. Se o Maracanã é o restante, aqui, ó. 13 para 20 faltam 7. Restam 7. Então, o Maracanã ficou com 7 vinte avos. Qual é a minha letra? B de bola. Ok? Só você pensar para achar a fração restante. Você tem 13 de 20. 13 para 20 faltam 7 vinte avos. Show de bola? Então, qual é o meu gabarito? Letra B de bola. 7 vinte avos. Marca aí o V da vitória. Simbora fazer a próxima. Simbora? Próxima questão. O que é que diz para a gente? Ó. Vem comigo. Ó. Questãozinha de razão legal. Num determinado dia, uma telefonista efetua 54 ligações locais e 18 interurbanas. Então, ó. 54 locais e 18 o quê? Interurbanas. Correto? A razão entre o número de ligações locais e o total de ligações é de, muito cuidado, questão que pede a razão, você acha a razão. Tudo bem? Simbora lá. Primeira coisa é separar. Ele tem ligações locais. Locais são 54. Interurbanas, vou botar em inter, são 18. Lembra que razão é uma coisa sobre a outra. Ele pediu a razão entre locais e o total. Tudo bem? Pediu a razão entre locais e o total. Tudo bem? Locais e o total. Ok? Locais. Quantas são locais, galera? 54. E o total? O total é a soma, tá? O total é 54 mais 18, tá? 54 mais 18 dá 60, 72. Então, fica 54 sobre 72. Ok? Agora, devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? De vez em sempre, tá? E aí, galera? Opa, deixa eu pegar aqui. E aí, gente, o que acontece? Na hora de simplificar, meu povo, o que você vai fazer? Você vai na humildade aqui, ó. Vamos dividir por 2, tá? 54 dividido por 2 dá 27. 72 por 2 dá 36. Tudo bem? Agora, não dá pra dividir por 2. Então, eu vou dividir por quanto? Por 3, né? Vou dividir geral aqui por 3. 27 por 3 é 9. 36 por 3 é 12. Tá vendo? Na humildade, cara. E agora, eu vou dividir geral aqui por 3. 9 por 3 é 3. E 12 por 3 é 4. E agora, não dá mais pra simplificar. Então, eu paro. A minha resposta é 3 quartos letra C. Tá aí, maravilha, né? Zero trauma. Baixou, não errou. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola, show de bola. Simbora pra próxima. Deixa eu apagar aqui, ó. Olha pra cá. Vamos pra próxima. O que que diz essa questão, ó? A malha abaixo é composta por 55 quadrados congruentes. Congruentes é igual, tá? A região sombreada em relação à área total da malha corresponde a... Galera, a questão é de porcentagem. Tá? Como é que eu sei que a questão é de porcentagem? Ou vai aparecer no texto, ou vai aparecer na resposta. Tá legal? Então, eu já sei que o problema é de porcentagem. Aí, ele quer a região sombreada em relação à área total. A área total são 55 quadrados. E lembra disso. Questão de quadradinho vai contar quadradinho. E aí, eu tenho que contar a área sombreada. Eu sempre recomendo, quando a pessoa... Quando o aluno vai contar essa área, ele separar aqui, marcar. Vamos lá? Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu vou botar que a Lua tem sete, tá bom? Depois eu somo. Porque assim, a chance de eu errar é muito menor. Aí, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E o A? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tudo bem? Ó. Aqui tem cinco, dez, doze. Tudo bem, L11? Show de bola? Então, o que eu vou fazer? Vou armar a regra de três, ó. Cinquenta e cinco vai estar para cem por cento. E isso daqui que dá doze mais onze, vinte e três, mais sete, trinta. Trinta vai estar para x por cento. Morreu. Só isso. Tudo bem? Regra de três e ser feliz. Simbora lá. Multiplica e cruzado. Vai ficar como a brincadeira? Cinquenta e cinco vezes x dá cinquenta e cinco x. Trinta vezes cem dá três mil. Então, x é três mil. Divididos por cinquenta e cinco. Galera, para fazer três mil dividido por cinquenta e cinco, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a resposta, ó. Três mil divididos por cinquenta e cinco, tá? Primeira letra. Em todos os números, o primeiro é cinco. Então, aqui isso também só pode ser cinco. Trezentos, né? Vai ser cinco. Então, vamos lá. Cinquenta e cinco vezes cinco. Cinco vezes cinco é vinte e cinco. Cinco vezes dois, dez. Dez, cento e vinte e cinco. Correta? Opa, não. Tá maluco? Cinco vezes dois. Cinco vezes cinco, vinte e cinco, né? Tá maluco? Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Com dois, vinte e sete. Dozentos e setenta e cinco, sobra cinco. Agora, duzentos e cinquenta. Ó, o segundo número, galera, é quatro, seis, sete ou oito. Ali só pode ser quem? Só pode ser o quatro, né? Por quê? Cinquenta e cinco vezes quatro. Quatro vezes cinco, vinte. Quatro vezes cinco, vinte e duzentos e vinte. Correto? O seis vai passar. Então, só pode ser quem é a resposta? Cinquenta e quatro por cento. Ah, mas é aproximado. Mas é a resposta. Tudo bem? Três mil dividido por cinquenta e cinco. Deu cinquenta e quatro por cento. É aproximado. Não fica com medo disso. Porque você não erra mais. Tudo bem? É o valor aproximado. Está aí a resposta. Se embora, para a próxima. Próxima questão diz o quê para a gente? Ah, uma questão de cubo planificação. Pô, planificação. Cubo planificado. Galera, cubo planificado é muito maneiro. Por quê? A partir de agora, você vai aprender um método muito poderoso. Que é o quê? O método da fronteira. Deixa eu te falar aqui. Que você precisa para o método da fronteira. Tá? Deixa eu botar aqui para você. Método da fronteira. No método da fronteira, o que vocês precisam saber? Cada quadrado. Só tem um par. Temos três pares, tá? O que você precisa saber do método da fronteira? Cada quadrado só tem o quê? Um par. E nós temos três pares. Tudo bem? Esse é o método da fronteira. Agora, olha só, galera. Primeira coisa que você tem que ficar ligado. Método da fronteira. Cada quadrado só tem um par. E temos três pares. Galera, você vai atrás. A figura mostra a planificação das faces de um cubo. Nesse cubo, a face oposta à face X. Ele quer a face oposta à face X. Então, vamos lá. Você vai olhar para onde ela faz fronteira. X. Fronteira, gente. Fronteira mesmo, né? A ideia de fronteira é da geografia mesmo. Está estudando geografia? Então, fronteira. Um do lado do outro. Brasil faz fronteira com quem é a Uruguai. Beleza? Por quê? Está junto. Isso que é fronteira. Então, o X faz fronteira aqui para cima, né? Correto ou não? O que consiste o método da fronteira? Você vai olhar para onde ele faz fronteira e vai pular esse quadrado da fronteira. Quando você pular o quadrado da fronteira, dá exatamente quem ele fica de frente quando você ponta. É o par dele. O par dele, na real, é a face oposta. Então, vamos lá. Aqui está o X, não está? Método da fronteira. Ó, vai pular, chegou no B. Tudo bem? Método da fronteira. Esse é o método da fronteira. Ah, mas se eu pular para o C? Gente, o C não faz fronteira com o X, tá? Não é na diagonal. É sempre aqui, ó. Fronteirão. Para cima, para o lado e para baixo. Tudo bem? Não é na diagonal. Tá bom? Então, o X aqui, ó. Plum. B. Acabou. Letra B de bola. Matou a questão. Show de bola? Letra B. Matou. Resolviu o meu problema. Tá bom? Então, é isso. Método da fronteira. Você vai olhar onde o cara faz fronteira e vai pular o quadrado da fronteira. Renato, se fosse o E, o E faz fronteira para cá. Eu ia pular, ficaria para o C. Acabou. Tá? Pula o quadrado da fronteira. E se fosse o A? O A faz fronteira para cá. Eu vou pular, fica com o D. Acabou. Tudo bem? Matou aí. Só pular e ser feliz. Mas o gabarito, letra B de bola. Matou aí a questão em um segundo. Viu como é poderoso esse método da fronteira? Então, você treinadinho, não errarás mais. Tá bom? Ah, chegamos ao fim. E se você chegou até aqui, você está de parabéns. Quem vai embora, está de parabéns. Assistiu. Mas se você ficou até aqui, você está com muito mais parabéns. Por quê? Você está realmente disposto a mudar. Quais são os dois passos para você mudar a história da sua vida na matemática e aprender? Primeiro, está inscrito no canal e ativar as notificações, que todo dia tem vídeo e você vai vir assistir. Segundo, baixar o material, que assim você já entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos para quem está na nossa lista VIP do e-mail. Tudo bem? E o terceiro passo, galera? Terceiro passo. Se você está estudando para a PEF e viu que aqui nessa aula você é capaz, são assuntos que caem na sua prova, você viu um estalo, teve um estalo, para continuar e ter resultados como a Simone teve, diversos outros alunos tiveram, está aqui, ó. Esse é o curso. Nosso curso de matemática mais seis bônus, tá? Para ver, faz uma coisa. Quando acabar a aula, aqui embaixo tem o link, tá? Você vai clicar nesse link e vai lá no nosso curso, assistir uma aula do próprio curso e ver todos os bônus, casos de sucesso que nós estamos dando para vocês. E também, nós estamos fazendo uma coisa que nunca foi feita antes no Matemática para Passar. E hoje, nós estamos na pré-venda exclusiva. Nesse exato momento, a Carol vai botar aí quantas vagas restam da imersão MPP. O que é a imersão MPP? A imersão MPP é um aulão presencial comigo e com o Marcão. Isso mesmo, um aulão presencial comigo e com o Marcão. Algo que nunca aconteceu antes. E nós estamos aí na pré-venda exclusiva. Só para quem está na nossa lista de e-mail e a lista de WhatsApp. Se você quer participar da imersão MPP, como é que vai funcionar? Vai começar nove horas da manhã e são cinquenta questões. Mas nós só vamos embora de lá quando a questão cinquenta for resolvida. Lançamos a primeira turma da imersão MPP, que foi na de Campo Grande e esgotou em menos de uma semana. Foram cento e oitenta vagas e esgotou em menos de uma semana. E hoje estamos lançando a pré-venda exclusiva da nossa imersão de Madureira. Ah, Renato, eu comprei em Campo Grande e quero ir para Madureira. Não dá. Comprou em Campo Grande e vai em Campo Grande. Acabou. Ponto. Ah, mas vou mandar e-mail para caralho. Não manda, não vai trocar. Tudo bem? Comprou em Campo Grande e vai em Campo Grande. Agora, você que não teve a oportunidade de comprar em Campo Grande, no momento não conseguiu, ou Campo Grande era longe, agora você tem outra oportunidade de estar com a gente. A imersão MPP de Madureira, tá? A de Madureira vai acontecer no dia vinte e oito do sete, um domingo inteiro. E hoje nós estamos na pré-venda exclusiva e nesse exato momento a Carol vai falar para vocês aí, falou, vai falar novamente, quantas vagas restam, tá? Nessa imersão, porque esse vídeo é gravado, não é ao vivo, se fosse ao vivo eu falava aí agora, ó, tem tantas vagas. Mas pode ter certeza, a quantidade de vagas que aparecer aí não foram nem 24 horas o restante preenchida, que são duzentas vagas em Madureira e essa é a quantidade que resta. Madureira, vinte e oito do sete. Tudo bem? O que vocês vão fazer para participar? Vocês vão mandar uma mensagem nesse número de WhatsApp. Deixa eu pegar aqui, que é o número de WhatsApp da Carol. Fica direto com ela, ela está aí de plantão hoje, para vocês, tá? Deixa eu mandar aqui para vocês o número. Deixa eu ver aqui, ó. Botar aqui o número para vocês. Deixa eu pegar o número. Nove, eu não sei de cabeça. Nove, sete, zero, zero, quatro, quatro, um, trinta e três. Ó, então tá aí, ó. Nove, sete, zero, zero, quatro, quatro, um, trinta e três. Você vai mandar uma mensagem para esse número, falando com o Carol. Carol, eu quero ir na imersão de Madureira. E aí ela vai te mandar o link da pré-venda exclusiva. Mas corre, porque a pré-venda exclusiva é só até hoje, às 11h59. O seu investimento de R$157,00 por apenas R$97,00 para passar um dia inteiro com a gente. Pega R$97,00 e divide por 50 questões. Dá menos de R$2,00 por questão. Galera, o que você faz com R$2,00 aí? É muito menos que um cafezinho, concorda? E esse é o investimento para mudar a história da sua vida num dia presencial, um dia épico. Vai ser muito bom, vocês vão ter surpresas e vai ser sensacional. Então manda aí a mensagem para a Carol. Ó, nove, sete, zero, zero, quatro, tá? Nove, sete, zero, zero, quatro, quatro, um, trinta e três, tá bom? É quatro, um, trinta e três. Fala direto com a Carol, que ela vai mandar o link para vocês. Show de bola? Beleza? Então, ó, te vejo lá na imersão. Vê também o nosso curso de PEF, tá sensacional. E vamos à nossa mensagem. Vamos lá? O poder da sua motivação abala qualquer vontade de desistir. Galera, você tem que se manter motivado. Porque quanto mais motivado você tiver, menos vontade de desistir você vai ter. Então, a motivação. Imagina, como é que eu faço para me manter motivado? Cara, acabou de assistir essa aula? Bate palma! Muito bom! Parabéns, no caso, seu nome. Eu falaria, parabéns, Renato. Você é um vencedor. Simbora, amanhã tem mais. Já traça a meta de amanhã. E vai estudando, estudando sempre. Cara, eu faço isso diariamente. Sempre acabei uma tarefa. Agora, eu vou acabar de gravar esse vídeo. Eu falo, parabéns, Renato. Muito bom. Já vou gravar outro vídeo e assim vai. Show de bola? Então, ó, o poder da sua motivação abala qualquer vontade de desistir. Gente, muito obrigado a todos. Te vejo na imersão e nos aulões. Valeu. Um beijo. Até lá.